E aí, pessoal, aqui é a Paloma, estou jogando nas ranqueadas e estou enfrentando a Kami. A Kami é uma personagem ágil, rápida, estou aqui para cima mesmo. Estou dando o backdash dela com a minha cabeçada e agora eu vou dar o meu pilão. Não, eu tenho que ser rápida, porque a Kami é rápida. Se eu não agir, ela vem por baixo, ela dá o shoryu dela, esse golpe de cima. Quando ela pula, pelo menos dá para eu dar o Oriaki e tira. Ela é uma boa personagem para quem sabe jogar com ela. Olha, saiu do meu pilão ali, bem fácil. Vem aqui que eu não terminei não. Eita, o Shoryu aqui infinito. Ah, de novo. Spike, toma aqui, ó. Vixe farofa! Ela também tem, eu esqueci. Ai, vai todo o meu pilão aqui. Toma! Vai florear mesmo. Olha, não é fácil enfrentá-la, mas... ... ... ... Pobra. Deixar para ela não. Deixar ela treinar no outro momento. Aqui não. Pra cima. Meu, esse golpe é complicado de sair. Quando você ver que já terminou ou não, ainda tem mais para soltar. Calma, amiga Soltou o vertigo dela Tem que parar ela aqui um pouco Vem aqui, amiga Deixa eu dar um jeito em você Eita Eu errei ali Ah, meu vertigo ali não deu pra nada Pra que isso, amiga Ah, mas foi que ela não tá com brincadeira não Tá jogando sério e eu preciso ir pra cima também Vish Fica ela um pouco aqui Meu, esse golpe dela do Embaixo é horrível Luzangue F Vai Eu dei o necessário Sair do barco, gente Como pode Deixa o meu amigo Olha, não perdoou nem eu ficar tonto Isso vale Não deveria Bater quando eu Fica tonto Eu não sei nem o que fazer Ah, ganhou Deveria esperar, né Que nada Ó, o Makame Ó, o Makame Ó, que eu vou Ó, que esperando Vindo aqui devagar Ó, deixar ela ali naquele canto Deixa eu se não passar pro outro lado, né Fica aí Pra continuar Ah, para de ficar me agarrando com as pernas Não, esse golpe dela também é pra confundir Você tem que saber defender e sair dele Senão ela agarra você em cima Fica quieta Vamos parar um pouquinho Vamos parar um pouquinho A perna dela Fazer uma jogada Bonita Mas não deu tempo Vem Você quer dar o finish Ou eu vou dar o finish logo aqui Acaba logo por isso Quase deixar ela continuando aqui Com medo pra ela não dar a farofa dela Calma, amiga E aí vai pro outro lado Ela é muito rápida Não pegou Gente, ela já tinha pulado Não pode isso Desse jeito eu vou perder Calma, eu vou te pegar de jeito Tem que fazer alguma coisa Toma Pra cima Saiu, né Olha, só se preparando pra vir com tudo Socorro Meu Ai, que medo Ela vai vir com tudo Eu preciso fazer alguma coisa Eu sabia Calma Calma Você não ganhou Meu, com esse golpe baixo Eu não acredito Tudo bem, né E aí, Cami E é isso aí, pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima rodada Não deixe de se inscrever no canal Deixar seu like E comentar Até mais Tchau